Já começo esse vídeo perguntando, quem aí gosta de uma fofoquinha, hein? Se você respondeu que também ama falar sobre a vida alheia, então a série Um Novo Pecado, que estreou em 28 de julho, na HBO Max, é pra você. A produção é um derivado da prestigiada Pretty Little Liars, que já deu origem a outros dois seriados. Eu sou Tommy Jr. de Ana Maria Digital, e se você também é doido por mistérios e fofocas, assim como eu, então vem comigo entender tudo sobre essa nova série, e sem spoilers, viu? A história de Um Novo Pecado se passa em uma cidade na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, entre os tempos atuais e na década de 1990. O lugar virou o centro das atenções após uma tragédia sangrenta com uma jovem no bairro da escola. 20 anos depois dos acontecimentos, um grupo de meninas começam a receber mensagens anônimas assinadas apenas com a letra A, em que são ameaçadas sobre os segredos do passado de suas mães. Fazendo várias conexões com o passado e com o presente, elas vão tentando descobrir o que causou a morte trágica da menina naquele baile. Além de descobrirem que as mães estavam meio que envolvidas no mistério. Aliás, o que essa série mais tem é mistério. Mas não posso deixar de falar que a amizade é o fio condutor da trama. Só que tanto enigma acaba interferindo também na relação entre essas protagonistas. Ao contrário de Pretty Little Liars, que cada temporada era um assassino diferente, aqui já dá pra perceber que existe apenas uma pessoa querendo vingança e a morte de todas elas. E o mistério não fica só na assinatura misteriosa dos bilhetes, mas também envolve todos os personagens e o que de fato aconteceu no passado. Além disso, a série também fala muito sobre representatividade, gravidez na adolescência e traição. É bem legal. O Novo Pecado tem apenas 10 episódios, mas calma que ela foi renovada para a segunda temporada. Hoje você pode acompanhar essa história exclusivamente na WGBO Max. Queria dizer que eu já assisti todos os episódios e amei. Apesar de eu ser meio suspeito em falar dessas séries derivadas de Pretty Little Liars, porque eu adoro. Gostou? Então deixa um like, comenta se você já assistiu a série e se inscreva nos canais de Ana Maria. Eu fico por aqui, um grande beijo e até mais!